O esporte iniciou o jogo diante do Vila Nova com seis pontos atrás do Grêmio, atual quarto colocado da Série EB do Brasileiro. Precisando diminuir essa diferença para o G4 da competição, o Leão deu trabalho para o Tigre Goiano. Sabino arriscou de longe e obrigou o goleiro Tone a fazer uma grande defesa. Só faltou um capricho a mais para o time rubro-negro abrir o placar na etapa inicial. O atacante colombiano Raiva Negas acertou o travessão. E segundos depois, ele perdeu essa outra grande chance de marcar. No segundo tempo, o Leão da Ilha continuou presente no campo de ataque, mas não conseguiu criar grandes oportunidades de gol. E como a equipe goiana, que é a lanterna da competição, também praticamente não incomodou o time leonino, o jogo ficou mesmo empatado sem gols. Esporte, zero. Vila Nova, zero.